E olha pessoal, a Justiça determinou a reintegração de posse na Fazenda Santa Cecília em Aracatuba que é do empresário Oscar Maroni, viu? Desde semana passada, cerca de 300 integrantes do MST ocupam a área em protesto a favor da reforma agrária e contra a prisão do ex-presidente Lula. O movimento tem até segunda-feira para deixar a propriedade rural mas de acordo com os dirigentes do MST, eles estão negociando a saída com o comando da Polícia Militar para terça-feira, data em que aproveitarão para fazer um ato na Justiça Federal contra a prisão do ex-presidente Lula e os processos de áreas que estão em andamento no Judiciário. A ocupação começou na última terça-feira. O empresário Oscar Maroni disse que o ato é uma forma de retaliação pessoal. Hoje já é o quarto dia de invasão, mas segundo a PM, o movimento ocorre de forma pacífica.